A caixa de ilusionismo de Hans Moretti é realmente incrível. Primeiro, o mágico é acorrentado e lacrado dentro dela. Pessoas da plateia são chamadas para colocar espadas por toda a caixa. Moretti está ferido? Que nada! O mágico sai da caixa sem sofrer nenhum arranhão e totalmente vestido de palhaço da cabeça aos pés, com uma pomba em sua cabeça. Como Hans Moretti sobrevive a todas essas espadas? Isso é um mistério. O mágico sai da caixa sem sofrer nenhum arranhão e totalmente vestido de palhaço da cabeça. Então, se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.